Eu estava vendo aqui, os jogadores com mais de 30 anos no Milan. Tem o Nesta na defesa, tem o Cidroff no meio campo, o Pirlo no meio campo, o Inzaghi no ataque. É muita gente, o Ieps contratado agora, é muita gente, muita gente com mais de 30 anos no time titular do Milan. Ambrosini recebeu o troféu de vice-campeão e Carlos Puyol vai erguer mais uma taça. Puyol, o Barcelona é campeão mais uma vez do troféu, o João Gamper, campeão pela 34ª vez. Você está vendo aí a festa da torcida do Barcelona, reencontrando o seu time no Camp Nou completamente lotado. Fora as emoções do futebol internacional, eu estive com o André Rizek. Olha, o troféu vai ser entregue ao Ronaldinho, está ali Puyol entregando o troféu para o Ronaldinho. Que bonito, deu de presente o troféu para o Ronaldinho mesmo. Cara, que bacana isso. Quando a gente encerrar a transmissão, o presidente dá um grande abraço no Ronaldinho, o presidente Sandro Rossel. O troféu foi entregue a Ronaldinho. E vai levar para casa. Surpreendente, uma atitude surpreendente. Ele não está acreditando. O troféu foi entregue a Ronaldinho Gaúcho, que é aplaudido pelos jogadores do Barça. O irmão mais novo, o Messi, o garoto Messi, Pedro. Messi ainda é um garoto. A gente se esquece que o Messi ainda é muito jovem. O Messi acabou de fazer 23 anos. O Ronaldinho disse que se sente o irmão mais velho de Lionel Messi, que viu toda a ascensão do Messi, que ajudou nessa ascensão do Messi. E numa atitude surpreendente e bonita, o Barcelona entrega o troféu, o Joan Gamper, a Ronaldinho Gaúcho. Fechando com chave de ouro, uma noite na Espanha de homenagens ao craque.